e aqui nós estamos nos preparativos finais para partirmos para Búzio Camila tá aqui botando os seus milhares de potinhos de carne moída é uma boa galinha caipira um arrozinho ela tá arrumando tudo aqui na geladeira como é que estão os mantimentos aí Camila por enquanto só tem água água tem água tem ovos tem comida tem leite tem bastante comida tem comida porque dessa vez a viagem vai ser diferente a gente não vai fazer muito papar lá em Búzio a gente vai a gente tá levando pronto para a gente passear mais um pouquinho daqui umas três horas quatro horas estamos chegando em Búzio se Deus quiser isso essa a gente não passa perrengue aí na estrada né vai que a 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 asfaltado, mas na verdade aqui a realidade é outra, ó o asfalto é esse que nós temos ó esse é o asfalto e aí nós ligamos aqui pro nosso compadre pra ele poder trazer a caminhonete que tá aqui em casa e as correntes pra gente poder desatolar o que tá lá nós vamos desatolar ele pra aproveitar se o nosso agarrar por algum motivo a gente pega e puxa o nosso também, estamos aqui então no aguardo ainda aguardando aqui meu compadre Valdeci pra salvar a gente, caminhoneiro enquanto isso o Hugo tá lá programando coisa que pode ser feita pra poder puxar o caminhão o carro, a gente já tá acostumado a rebocar porque como não tem asfalto a gente tá sempre rebocando a gente acaba ficando acostumado aí quando a gente viu que tava virado aqui a gente já falou ó, não vamos arriscar passar vamos logo ligar pro Valdeci pra poder pegar o carro e a gente poder poder seguir vamos nem arriscar porque vai que vai que ele cai também ou derrapando bate a traseira ali no outro caminhão e aí nós vamos ficar aqui no aguardo do Valdeci então pra gente poder fazer essa travessia agora chegou mais um caminhão aqui nós estamos aqui aguardando chegou mais um caminhão e nós vamos aguardar aqui a caminhonete pra poder salvar-nos pra cá e pra lá vamos 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 lá eita só RJ 228 já travou ali de novo agora que ferrou não passa ninguém um caminhão dois caminhões estamos nós aqui vamos ver o que vai acontecer aqui nessa nessa lama chegou o nosso reforço aí eu na lama compara então puxa você porque você está de tênis mas aí você vai sujar o carro todo não vai puxar a pé não eu sei eu sei puxar mas eu vou filmar eu sei puxar mas eu vou filmar a bolha está dentro do negocinho que abre assim pra cima nesse momento o nosso compadre está vindo fazer o reforço socorro socorro bem presente os caras são burros pra cacete que a gente falou que você ia travar só pensei como você conseguiu caraca por isso que ele falou que eu não ia dirigir estamos indo agora de ré lá a gente puxar o caminhão pra trás pra gente passar e conseguir puxar rebocar os caminhões agora estou na frente do retrovisor aí agora está chegando lá o trator o trator está vindo puxar nós estamos lá esperando RJ228 aí Fernando olha a estrada só choveu hoje oi 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 Vamos agora, agora vai Vamos no trator Cachorrada olhando aqui o serviço Olha lá, olha como é que vem Agora ele vai Agora aqui, o asfalto está aqui Caraca, arrebentou pertinho do asfalto Cachorrada Vai estar sozinho já Mais um Mais um Valeu Mais um 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 Agora, depois desse suboco, partiu o Búzios. Chegamos aqui no posto agora e vamos lavar aqui umas partes aqui que tá com muita lama. O carro saiu com muita lama do nosso perrengue de hoje. Mas tá bom, o que são das viagens sem as aventuras, né? Acho que tô ficando filosófico igual Hugo. O filósofa é igual Hugo. Ah, molhou o tapete. A porta. Do lado de fora aqui que tem muito. O meu do lado tem menos, o dele tinha mais. Agora sim, pezinho limpinho, partiu o Búzios. Hoje a viagem tá lenta, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tem muita comida gostosa por aqui, gente. Bastante coisa, bastante barraca. Estamos por aqui. 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 Estava escondendo você. 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 Enquanto isso agora eu vou começar a fazer o molho aqui Pra gente fazer uma boa lasanha pra amanhã Que é final de semana E nós vamos fazer uma boa lasanha Família Mais 40 Tô com os meus ajudantes aqui Ui, desculpa Todo mundo ajudando Tô aqui com os meus ajudantes Uma parte aqui, ó Cadê seu rosto, o ovo? O ovo também tá me ajudando Todo mundo ajudando Enquanto isso fazendo O molho da lasanha de amanhã O molho branco já tá aqui A carne molhada O feijão de hoje E agora eu vou terminar de preparar o prato de hoje Que eu não posso falar aqui, senão eles vão descobrir E agora eu vou terminar de preparar o prato de hoje Maybe I could say it, but that's not true Can't feel different But it's not secret Every time I see you I wanna say Can't feel different But it's not secret Every time I see you I wanna say I don't want to Look E aí I don't want you